Fala galera, beijos, meu nome é Matheus, traz mais um vídeo canal, bom galera, hoje é o seguinte, é, tô dizendo aqui, tô dizendo aqui, obrigado, obrigado a todos vocês, a todos vocês, muito obrigado, obrigado a todos vocês, eu amo vocês, muito obrigado, muito obrigado, e também, muito obrigado a ter defendido, defendido aquele dia, muito obrigado, muito obrigado a ter defendido, se não foram inscritos, por favor galera, coloca os 51 inscritos de volta, por favor, eu pedi a vocês, muito obrigado, eu agradeço a vocês, por tudo que vocês fizeram, tá galera, muito obrigado, se vocês não colocaram 51 inscritos, assim eu vou gravar um vídeo de mais de sobre da minha vida, ok? Bom, enfim, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado, de gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreva no meu canal, para compartilhar sininho, notificações, as beijas, bem, enfim, se vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos vocês, falou, e tchau!